O círculo representado abaixo tem um perímetro de 20π e contém um arco que tem um comprimento de 221 sobre 18π. Quanto mede em graus o correspondente ângulo ao centro? Bem, estão a falar deste ângulo aqui. Este é o arco a que o enunciado se refere, com um comprimento de 221 sobre 18π e pede-nos para calcularmos este ângulo correspondente ao arco, este ângulo ao centro. Então, apenas temos de nos lembrar que a razão entre o comprimento deste arco e o perímetro da circunferência, deixamos escrever isso aqui, a razão entre o comprimento deste arco que mede 221 sobre 18π e o perímetro da circunferência que mede 20π é igual à razão entre a medida deste ângulo ao centro, a que podemos chamar θ, a razão entre θ e 360 graus, que é o que temos se dermos a volta completa ao círculo, e 360 graus. Isto vai nos dar a medida do ângulo θ em graus. Se quiséssemos saber o resultado em radianos, teríamos aqui 2π radianos que correspondem a um círculo, mas como nos pedem em graus, são 360 graus. Agora só temos que simplificar. O mais fácil é multiplicar ambos os lados por 360. Então, vamos fazer isso. Se multiplicarmos o lado esquerdo por 360, temos 360 vezes 221 vezes π, sobre, vamos ver, temos 18 vezes 20 vezes π. E no lado direito, se multiplicarmos por 360, ficamos apenas com θ, fica só θ. Então, agora só temos de simplificar isto. Vamos lá ver. π a dividir por π é igual a 1. 360 a dividir por 20, bem, é o mesmo que 36 sobre 2, que é o mesmo que 18. E 18 a dividir por 18 é 1. Então, isto simplificado é 221 graus. θ θ mede 221 graus.